E hoje é pra ler, eu quero o punho em dentro, eu quero o pé Sou dois passitos pra frente, dois passos pra cá Vou seguir na cintura e calmo espiro que estudar Sou dois passitos pra escrita, direita também Vou seguir na cintura e depois logo se vê E vou na santa Vou, vou, vou